Não posso deixar aqui atitudes injustas de alguns, a paz do que eu fico aqui. Gratidão eterna ao clube e à nação proletária, a qual tenho muito carinho. Enquanto isso, eu aguardo a minha cirurgia no campo, onde eu sempre dei meu sangue pela instituição. Aqui é um vídeo dele de gols clássico. Ele coloca isso aqui. Mas a situação de Kiv é delicada, né? Muito delicada. Pelo menos eu não tenho informações do que é, do que se trata, do que foi. Mas aparentemente o que a gente já tem até agora. O clube liberou ele, alegando que ele teria condições de retornar à vida normal. Eu só não sei se o clube disse que ele tinha condição de voltar a jogar. Mas, enfim, o clube liberou o Leandro Kiv, encerrou o contrato, como se ele já tivesse recuperado da lesão que ele teve. E o Leandro Kiv ainda sente muitas dores no joelho, ainda não consegue, principalmente, manter a rotina de um atleta profissional. E vai passar por um outro procedimento cirúrgico para poder retornar aos campos, que é o desejo dele. E isso ele deixa claro não só nessa postagem, como em outras. É triste a gente ver esse momento, porque realmente abala a vida do cara, né? Ele fica num processo de tristeza, que beira algo que pode evoluir para uma depressão. Com certeza é um momento difícil para qualquer atleta e Kiv não é diferente de ninguém. No Globo Esporte também, quando Confiança anunciou que a Altemar passaria por uma nova cirurgia, Câmara Oliveira também fazia um comentário parecido, né? Dizendo que jogador não é máquina que a gente tem que dar apoio. Então, a gente... quem estava ligou, né? Essa entrelinha... Enfim, era interessante que o Confiança conseguisse, sim, de alguma forma, dar um apoio para ele, né? Não agora como atleta, né? Que ele não é mais atleta do clube, mas como ex-atleta, de repente, alguma coisa ali, usar a estrutura para se recuperar. Eu acho que não seria nada demais, não. É, DG, eu não tenho tanto mais o que complementar da sua fala. O que aconteceu com Kiv. Para quem não pegou essa história, não acompanha o dia a dia do Confiança, como a gente acompanha. Kiv sofreu uma lesão no início de 2019, num clássico contra o Itabaiana. Ficou 2019 todo sem jogar. Voltou a jogar somente no ano passado. Fez até um gol contra o Vitório, o gol da nossa primeira vitória na Série B. No entanto, ele jogou com dores. Ouvi dizer que ele jogou, inclusive, com infiltração de anestésico para poder atuar. E depois desse gol, depois das primeiras tentativas, e a hora que ele só entrava faltando 10, 15 minutos para acabar o jogo, ele não teve mais condições por conta das dores. Depois, surgiu vários burpurinhos de que a cirurgia que ele fez não tinha o recuperado corretamente ou o pior. Que essa cirurgia tinha sido feita de forma errada. Mas nós não encontramos nenhum médico, nenhum laudo, nada que nos envasasse para a gente trazer isso aqui como notícia, como uma pauta. É zoom, zoom, zoom. E eu, por uma questão, como eu não sou jornalista, não sei a fazer a apuração da forma correta, eu só pego aquilo que está escrito. Então, eu não trouxe essa pauta em nenhum momento aqui para o canal. Mas, ouvi sim esse zoom, 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 que a cirurgia dele tinha sido ou mal feita ou feito errado. E que seria necessária uma outra cirurgia. E aí, o contrato dele é rescindido. Provavelmente, dentro da lei, a partir da primeira cirurgia, ele se recuperou, estava apto. Só que ele, ao que parece, alega que não está apto, coisa nenhuma. Ainda sente dores, ainda precisa de uma cirurgia para voltar a jogar. Provavelmente, essa cirurgia, ele não pode arcar com ela. E não deveria também arcar com ela, porque ele sofreu a lesão enquanto atleta do confiança. Se ele não estava clinicamente recuperado 5%, mesmo tendo passado para uma primeira cirurgia, mesmo tendo voltado a treinamentos, voltado até a campo, eu acho que o confiança poderia, sim, não se ater tanto às regras, tanto à lei, e dar mais uma chance, ou então tentar um cirurgião fora do estado de Sergipe, que possa entender um caso sério como do Kiva, e que ele pudesse fazer a cirurgia, e se não voltasse a jogar em alto nível, mas que pelo menos ele se aposentasse, fosse tentar um food set, alguma coisa assim, se é o desejo dele mesmo seguir jogando futebol profissionalmente, ou mesmo em time de menor rendimento. Você vê, o Ramalho joga até hoje, no Gloriense. Então, eu entendo que o confiança agiu dentro das regras, porque ele saiu, enquanto ele esteve lesionado, o confiança tratou dele, fez a cirurgia, ele se recuperou da contusão, se recuperou da lesão, jogou, treinou, e quando o contrato se encerrou, o confiança não quis renovar. Mas, diante da impossibilidade dele, das dores, enfim, de todo esse repulisso, acho que não seria nada demais o confiança, pelo histórico de Kiva, pela identificação que ele tem com confiança, pelo amor que a torcida tem com ele, dar esse apoio, manter o contrato dele, mesmo com bases salariais mais modestas, fazer essa nova cirurgia, olhar todos os especialistas possíveis e recuperar ele, porque, além dos jogadores, existem fatores humanos que precisam ser levados em conta, e ainda mais de um cara com a história que Kiva tem, desde o confiança. Mike, tem coisas assim, em relação à parte financeira, que você falou de manter o contrato e tal, eu acho assim, que se a justificativa for essa, não precisa nem fazer, podia só deixar disponível as estruturas, os profissionais, deixar as portas abertas para ele utilizar e se recuperar, coisas assim do tipo. Parece que existe um desgaste das duas partes e nenhum nem outro quer que isso aconteça. Então, é difícil para a gente ficar julgando uma coisa que a gente não sabe, a verdade sempre está no meio do caminho, nem a gente não dá para defender um, nem defender o outro lado. Era interessante que, de alguma forma, o confiança se aproximasse dele como um momento de gratidão. Exatamente, exatamente. Eu acho que se a gente for buscar quem está certo, quem está errado, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Eu creio que é mais uma questão de relação mesmo. Acho que, por confiança, no atual momento financeiro que passa o clube, não seria nada de outro mundo, não seria um gasto astronômico tentar arrumar, fazer uma outra cirurgia, uma reavaliação, etc. Raul Euler perguntando, falando em lesão, cadê Danilo Pires? Rapaz, a outra vez, quando eu estive lá para conhecer o Sabino, a convite da diretoria, ele estava lá. Estava magro que está na beleza, viu, bicho? Vou perguntar, vou até quase pedir o número da nutricionista dele, para ver se ele emagrecia também, mas ele estava ocupado. O Pires está longe também, é outro que está longe de voltar, né? Está longe de voltar no topo fora. É, assim, ele já operou, né? Mas ainda tem um tempo de fisioterapia para retornar a recuperar a musculatura. Depois, ele ainda vai entrar no processo de preparação. Eu imagino que... Eu não sei, mas eu imagino que ele não volta esse ano, não. A não ser que, assim, evolua demais, ele consiga encerrar, por exemplo, a Série B jogando. Sim. Literalmente, não sei. Se eu fosse Kivel, eu tentaria ser técnico, voltar para o Dragão no futuro. Eu não sei, cara. Pela entrevista que eu vi de Kivel, eu acho que ele era um cara mais para trabalhar de bastidores, como um diretor de futebol, um executivo de futebol. Ele parece ser um cara, assim, que tem algum grau de instrução, parece que tem uma visão de futebol. Pelo menos, no documentário de Edeni, no Confiança no Século XXI, quando ele dá uns depoimentos, parece que ele tem uma visão um pouquinho fora da caixa. Talvez, para ser técnico, não sei. Mas eu creio que ele poderia investir nessa parte aí de gestão de futebol. Poderia ser interessante. Tem um cara rodado, né? Ele começa no Grêmio, passa pelo Atlético Paranaense, joga aqui, joga no ASA, no CSA, no Sampaio. Conhece muita coisa. Porque aí passa muito pela vontade dele, né? E ele deixou claro, nesse momento, que o que ele quer é voltar a jogar. Se quando ele parar de jogar, ele vai querer ser técnico, vai ser também uma decisão que ele vai tomar. E aí, assim, hoje, os treinadores têm todo um caminho, né? De evolução com o curso na CBF, com outros cursos aí na Europa. E depende muito. Por exemplo, o professor Bibi, ele não quer ser treinador. Ele quer ser auxiliar. Até o momento que nós conversamos da última vez, é isso. Ele não quer ser treinador. Então, no futebol tem espaço para várias coisas. O cara pode ser empresário, o cara pode ser gestor, o cara pode ser preparador de atacante, auxiliar técnico, preparador físico. Comentarista. Comentarista. Tem várias opções. Tem várias opções. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho